Fala galera, aqui é a Paulo Ravir do site marracloud.com.br Pessoal, nesse vídeo aqui, vou fazer uma pequena demonstraçãozinha aqui pra vocês De uma coisa que vem esquentando a cabeça de muita gente A respeito do M-Cout Cloud Quando acontece algo do tipo que perde a conexão com a VPN E os clientes não conectam Ou seja, nenhum cliente aqui O cliente tenta conectar e não consegue Então a gente desenvolveu aqui, com a ajuda do fórum do M-Cout Trazer pro cliente nosso aqui um script Pra poder fazer essa alternância aqui Pra poder habilitar todos os clientes Que tá dentro do micro-tick Enquanto o M-Cout passa por algum tipo de instabilidade Vamos, como vocês podem ver aqui, a VPN tá conectada, certo? Aqui todos os clientes estão desabilitados Vamos desabilitar aqui para simular que a VPN Aconteceu algum problema com a VPN Vamos aguardar aqui Você pode diminuir aí Como vocês podem ver, ó Todos os clientes foram habilitados, certo? E quando a gente habilitar novamente O M-Cout voltar a funcionar Todos os clientes Dos fickets Vão ser Desabilitados Automaticamente Isso funciona tanto pra VPN Quanto pra você também monitorar o IP do M-Cout Certo? Você põe pro monitoramento do IP do M-Cout Também Juntamente com o IP que é atribuído aí A VPN Que é o IP 172.20.1.1 Aí você coloca pra monitorar os dois Certo? E através desse monitoramento Quando surgir uma falha Ele vai ativar todos os clientes aqui do Secrets Tá ok, pessoal? Esse é mais um vídeo da Marra Cloud pra você Forte abraço Tchau, tchau